Boa tarde. Boa tarde pra vocês. Rede Globo São Paulo. Logo mais 8 da noite. Jornal Nacional. MP Festa Mix. Em discos de vida, som livre. Copa 90. A Globo chega mais cedo na Itália. A partir desta segunda, boletim diário. Com os preparativos do maior evento do futebol mundial. As sedes, os estádios, os craques. Tudo o que acontece com todas as seleções. Direto dos estúdios da Telemonticado em Roma. Copa 90. Estreia nesta segunda. 8 da noite. Oferecimento produtos Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. Cerveja Brama Shopping e seus revendedores. Brama é Brama, você sabe. Négate Sadia. Pedaços de peito de frango empanados. Banco Itaú. O Itaú está onde você precisa. E Doril. Dor, Tony Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Irmãos Coragem foi marcante em vários sentidos. Entre outras façanhas, essa foi a primeira novela que atraiu o público masculino. A sensibilidade tão feminina de Janete Clare, quem diria, acabou conquistando de vez o coração dos machões com seus lances de aventura e romantismo. Vamos agora ao décimo capítulo de Irmãos Coragem.